Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês esse boneco de neve aqui, ó, super fofinho, para vocês estarem fazendo agora para enfeitar para o Natal. Ele é grande, tá, gente? Ele é grandinho, é bem bonitinho, ó, as perninhas ficam penduradinhas, e aí vocês podem estar fazendo para estar enfeitando a casa de vocês, ou agora para estar presenteando em amigo secreto, que final do ano tem, ou presenteando alguém da família. É bem legal essa ideia, é bem fácil de fazer, sai muito baratinho. Então, já vai deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe para ajudar na divulgação do canal, para o canal estar crescendo. E se vocês gostarem dessa ideia e quiserem que eu traga para vocês nesse modelinho o Papai Noel e a Mamãe Noel, coloque aqui nos comentários e deixe bastante like, que eu vou trazer para vocês também. Bora lá, então, aprender. Gente, então, vocês vão precisar imprimir o molde, tá? É esse molde aqui, que eu vou deixar disponível para vocês, como sempre, aqui o link, com o tamanho já certinho para imprimir na folha 4, tá? E só imprimir, então. Mas é bem simples, é um circulozinho maior, um menorzinho, a botinha e a mãozinha. E o resto a gente vai montando. Gente, então, para começar, vocês vão escolher a cor que vocês quiserem para estar fazendo. É lógico que o bonequinho, o corpinho, o bom é fazer com o feltro branco, porque o boneco de neve é branco, mas o chapéu, o sapatinho, vocês podem estar fazendo de outras cores, tá? Usem a criatividade de vocês e o feltro que vocês têm aí na casa de vocês. Eu vou usar... Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar os moldes e recortar, tá? O corpinho, vocês vão recortar duas partes, a cabecinha também duas partes, a mãozinha e a botinha, quatro partes. Gente, então, a gente vai começar, então, fazendo a cabecinha, tá? A cabecinha, o que que eu fiz? Eu desenhei com a caneta aqui a boquinha, no caso, tá? E eu bordei ela com aquele ponto atrás e ela ficou assim, tá? Eu já ensinei a bordar aqui no canal, tem um vídeo explicando direitinho como que eu bordo olhinha e boquinha. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Quem não sabe bordar, vocês cliquem lá e aí, vocês vão estar aprendendo a estar fazendo esse bordadinho aqui no feltro. Depois que eu bordei, centralizei aqui onde eu queria e com a caneta, ó, eu fiz um pontinho aqui e outro aqui, pra eu saber onde eu vou colar depois o olhinho. Então, agora, eu vou juntar as duas partes, ó, da cabecinha e vou costurar. Pra costurar, eu escolhi essa linha aqui, que é a linha comum, não é linha de crochê, tá? Pra fazer o bordadinho, eu usei a linha de crochê. Então, vamos lá. Ó, alfinetei aqui pra ajudar a segurar. Então, eu vou começar por aqui. Eu vou fazer, gente, ponto simples, tá? Aquele palitinho simples. Então, ó, só vocês colocarem a primeira por dentro, o primeiro pontinho pra ficar escondido. E aí, vocês vão costurando aquele pontinho bem simples que todos conseguem fazer, ó. E aí, a gente vai fazer em toda a voltinha da cabeça, deixando um espaço pra poder encher. Olha, gente, agora a gente vai fazer a parte do enchimento. Ó, gente, fica assim. Aí, agora, eu vou deixar aqui separadinho e a gente vai alfinetar e costurar o corpinho. Gente, antes de alfinetar o corpinho, a gente vai fazer essas perninhas aqui. Ó, que bonitinho que eu fiz. Isso daqui, vocês podem usar um pedaço de barbante. Como eu não tinha, eu juntei várias linhas pra ficar mais grossinho e dei um nozinho. Isso vai ser a perninha do nosso bonequinho. Ó, peguei a linha de crochê, medi assim, e fui fazendo isso aqui, ó. Ó, fiz nove vezes, tá? Aí, amarrei, recortei e amarrei as pontinhas. Então, depois que você fizer as duas, a gente vai colar aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui um risquinho pra gente saber, ó. Vou colar uma aqui e uma aqui. Pra as perninhas ficarem abertinhas. Aí, espera secar um pouquinho, ó. Já tá quase seco. Pra alfinetar, pra gente poder costurar. Gente, pra costurar, é a mesma linha que eu tô usando, aquela linha de costura normal. E vou fazer o mesmo ponto que a gente fez agora. Olha, gente. Então, eu deixei isso aqui. E agora, a gente vai fazer o enchimento. Depois que eu fiz isso aqui, eu resolvi tirar mais um pedacinho. Cortei mais um pedacinho aqui das perninhas, pra ficar mais proporcional. E agora, eu vou fazer as botinhas. As botinhas, eu vou alfinetar, eu vou fazer uma pra um lado e outra virada pro outro lado. Tá? Então, eu vou alfinetar pra costurar. Eu vou costurar com aquela linha comum de costura no tom verde. E vou fazer o mesmo pontinho que a gente fez agora, tá? Pra costurar, eu vou costurar ela daqui até aqui. Essa parte, eu vou deixar ela aberta, porque a gente vai amarrar assim, tá? Então, não precisa tá costurando. Aí, agora, a gente vai fazer a colagem aqui no pezinho do nosso bonequinho de neve. E aí, agora, a gente vai fazer a colagem aqui no pezinho do nosso bonequinho. E aí, ó, a botinha tá pronta. Bem, gente, então, eu cortei esse retângulo pra fazer o gorrinho. Ele tem 20 cm de largura e mais ou menos 9 cm de altura, tá? Cortei a olho mesmo, só pra gente tá conseguindo fazer o gorrinho. Esse aqui tem 21 cm, essa tirinha verdinha e mais ou menos 1,5 cm de largura. Então, eu vou fazer um detalhe, tá? Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Eu vou fazer verde pra combinar com a botinha, né, do boneco. E pra destacar, porque o branco, como a cabeça dele é branca, não vai destacar. Ó, aí, vocês podem deixar assim. Eu vou pôr uma fita pra ficar mais bonito aqui em cima. Aí, vocês podem escolher o avermelho. Ó, a vermelha fica bonita também. Ou pode pôr branca. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar essa branca, que eu acho que destacou mais. Ó, a vermelha fica bonita também. Então, eu vou colar o olhinho. Pro olhinho, eu vou usar isso aqui, ó. Esse olhinho aqui. Mas vocês podem usar, é, colar feltro. Ou podem tá usando aquele olhinho que se mexe. Eu vou usar esse aqui, que eu acho que vai ficar delicadinho. Ó, pedimos. Agora, a gente vai colar o gorrinho. A gente vai colar ele assim. Aí, feito isso. A gente vai encaixar na cabecinha, tá? Então, a gente encaixa. Ó. O gorrinho. E aí, a gente vai começar a passar cola pra fixar. Passa cola pra trás. Aí, a gente vai passando aqui. Quem quiser deixar ele soltinho, ó. Aí, não passa cola. Eu prefiro passar, porque aí ele não vai ficar saindo. Ó. Passei a cola. Ficou assim, ó. Aí, agora, a gente vai amarrar. Pra amarrar, também vou fazer a mesma coisa que eu fiz aquela hora. Vou dar uma usina aqui nesse... Vocês podem queimar também a pontinha, pra não desfiar. Mas, com esse nozinho, já vai segurar. Aí, eu vou acertar isso aqui, ó. Bem, gente. Agora, eu desenhei isso aqui, ó. E vou colar aqui pra decorar. Ó. Olha, agora, a gente vai colar uma parte na outra aqui, ó. Bem em cima. Ó, como que tá ficando o nosso boneco. Colei, tá? Ó. Bem em cima. Bem legal. Aí, agora, a gente separa e vamos fazer as mãos, a mãozinha. A mãozinha, a mesma coisa. A gente vai costurar, deixar um espaço pra encher. Ela vai ficar assim, ó. Fofinha. Olha, gente, as mãozinhas prontinhas. Aí, agora, a gente vai colar aqui no nosso bonequinho, tá? Aqui, eu ainda vou colocar o cachecol, tá? Então, eu vou colar mais ou menos aqui as mãozinhas. Ó. Colocamos as mãozinhas. Tá bem fofinha, né? O nosso bonequinho. Olha que linda. Tá ficando. Aí, agora, gente, eu vou ensinar vocês a estarem fazendo as mãos. Fazendo o cachecolzinho e o narizinho, que vai ficar muito fofinho. Bem, gente, então, eu peguei o filtro laranja que eu comprei e recortei, ó. Como se fosse um triângulo com as pontinhas arredondadas. E a gente vai colar com a cola, gente, tá? Eu vou deixar também pra vocês disponível o molde, esse molde aqui. Mas, gente, é só vocês verem o tamanho que vocês querem e cortar a mão livre. Vou só um pouquinho de enchimento. Ó, tamanho eu achei que tá bom. Vou dar uma cortada aqui nessa cola. Eu gosto dele com esse nariz maiorzinho, tá, gente? Mas, vocês podem parecer uma cenoura mesmo. Mas, vocês podem fazer menor. Ó, tá ficando lindo. Aí, agora, a gente vai fazer um detalhe do cachecol. É... Eu escolho... Vocês vão escolher entre fitas, ó. Eu tenho várias fitas aqui com tema natal, ó. Que linda. Uma mais linda que a outra. E eu escolhi essa daqui pra tá fazendo. O cachecol. Então, a gente vai vir aqui no bonequinho. Vai ver mais ou menos o tamanho que vocês querem do cachecol. Vai cortar aqui. Aí, pra não desfiar, vocês podem queimar. Eu não vou queimar. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui pra fazer como se fosse a banha. Ó. Aí, aqui, vocês podem tá passando cola, se vocês quiserem fixar. Eu gosto de fixar, que eu acho que fica melhor. Ó. Se não quiser fixar, também não precisa. Que aí, vocês podem tá sempre trocando o cachecol do bonequinho. Bem, gente, então... Bem, gente... Gente, então, ó. Tá pronto o nosso bonequinho. Eu amei o resultado. Achei que ficou super legal, ó. Muito bonitinho. Pra você deixar ele sentadinho, encostado no móvel, alguma coisa assim. Eu acho que fica bem legal. Aqui eu não filmei, mas eu peguei com o dedo. Passei um pouquinho de blush, bem de levinho. Tá? Não sei nem se a dela tá pegando aí na câmera. Tá? Mas também é uma coisa que fica a critério de vocês, tá? Espero que vocês já tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilhe pra ajudar na divulgação do canal. E fica essa dica aí pra vocês. Pra quem for participar de Amigos Secreto, de Natal, é uma opção bem legal. Ou pra você tá presenteando alguém, quer economizar, né? Eu acho que é bem legal essa ideia. Muito fofinha. E se vocês quiserem, eu vou trazer também, podem comentar, o Papai Noel desse modelinho aqui e a Mamãe Noel, tá? Então, se vocês quiserem, vai deixando o like aí e colocando nos comentários. Que eu trago essa opção pra vocês, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!